Oi, 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 pessoal! Tudo bom com vocês? Finalmente chegou a vez do menininho, olha que gracinha que ele ficou. É uma modelagem bem simples, né? Mas que o pessoal pede muito, eu até demorei muito pra trazer porque eu acho a modelagem tão, tão simples. Eu tava mexendo com a massa preta, ó, manchei. Então tá aí, ó, já tivemos esse menininho, a menininha, o Bita, e tem também o Bita na bola de acrílico aí no canal, tá bom? Quem quiser, é só dar uma procurada aí no canal que vocês encontrem. Então, bora lá aprender esse bonequinho hoje. Pessoal, vamos lá, da mesma forma, tá? Bolinha 25, 14 gramas de massa, essa daqui eu tô usando a massa natural, tingida com corante marrom escuro da Saramanil, só um pouquinho, tá? Vou agilizar porque eu vou fazer exatamente do mesmo jeito da menininha e do menininho, tá bom? Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Olha só, pessoal, vou deixar secar agora, fiz exatamente igual a outra, tá bom? Pra gente poder fazer o corpinho. Pessoal, já separei tudo aqui pro corpinho, que eu vou modelar exatamente igual o do último menininho, que foi esse daqui, tá bom? 2 gramas de massa pra cada perninha, 6 gramas de massa pro shortinho, 7 gramas pro corpinho e 1 grama e meia pra cada bracinho, tá bom? Vou agilizar porque eu vou modelar exatamente igual a esse. Quem tiver dúvida, volta nesse vídeo aqui pra ver, tá bom? E a cabeça tá no vídeo dessa daqui, tá bom? É só voltar aí. Tchau. 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 Gente, agora que a gente vai montar aqui, a gente vai fazer a manguinha, tá bom? Que esse outro tem uma manguinha. Eu peguei aqui 1 grama da massa amarela, ó, vou fazer uma coxinha com as duas. Vou abrir aqui embaixo, ó, na parte mais gordinha, que eu vou encaixar o bracinho dele. Eu vou cortar um pedacinho, ó. Vou abrir aqui mais um pouquinho, passo cola, ó, e eu já encaixo a perninha, tá? Vamos aqui pros bracinhos também, passo cola, vou passar cola aqui. Encaixo. E vou encaixar aqui também. São uns personagens com as formas bem básicas, né? Ele não tem muita modelagem. Ó. Tá? Vamos colocar um pedacinho de pescocinho aqui, igual a gente fez nos outros. E eu vou deixar setar, tá bom? Pra gente poder continuar. Pessoal, vamos lá terminar o nosso bonequinho. Eu peguei aqui, ó, 9 gramas de massa preta, tá? Primeiro vamos fazer o cabelinho, depois a gente faz o olho. Ó. E eu só vou... Fazer uma bolinha sem rachadura. Minha mão, eu tinha tingido massa, gente, por isso que tá assim. Eu vou fazer assim, ó, que eu quero um excesso em cima, tá? Ó, ajeito e venho puxando. Por isso que é importante a cabeça tá mais sequinha. Sempre faz a costeleta. E aqui, ó, esse aqui eu vou puxar pra cima. Mas eu vou deixar altinho aqui, tá? Ó, quero essa parte aqui mais altinha. E aí, eu vou pegar qualquer coisa que seja assim, ó, arredondada aqui, ó, e vou só apertando assim, ó. E aí, eu vou pegar aqui. Tá? Faço só isso, agora só faltam os olhinhos. Vamos passar o blush na bochechinha, giz pastel, giz pastel seco. Vou só passar aqui, porque mesmo nos menininhos eu passo. Tinta preta. Vou pegar aqui essa estequinha mesmo velhinha, gente, ainda é azul. E agora a tinta branca. Ó, vou só fazer o brilhinho branco. E ficou assim. A nossa turminha do brilhinho, deixa eu pegar aqui pra vocês verem. Ó, a menininha. Olha como encolhe, gente, depois de seco. São as mesmas medidas, tá? Só que esses daqui já estão bem durinhos, ó. O menininho. E o Bita. Tá aqui, ó. Tá? Então, a gente fez toda a turminha mesmo. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Curtam e compartilhem aí pra ajudar na divulgação. Tchau! 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 Obrigado.